E aí gurizada, tudo certo? Estamos aqui na concessionária Yamaha Iamos buscar umas pecinhas pra XT Agora que os haters vão pirar comigo, né? Comprei um adesivo original Que vai aqui E comprei Um parafusinho Que vai aqui, ó No protetor de balança Tinha caído, o protetor de balança estava frouxo Agora a moto está a zero bala, 100% Os haters piram, né? Mas tu é um trouxa, tu é um panaca De comprar peça original Cara, eu penso assim Cada um sabe o que é melhor pra si Cada um faz o que quer com o seu dinheiro Né? Não roubo, não faço nada Olha só como é que eles tratam a tua moto No seguro Te liga Toda largada Tu ouviu a situação? Aí você se acidenta com a sua moto Que é pouca coisa, né? O cara do guincho destrói o resto Cara, eu Eu sou um cara muito chato com veículo Não é que ele ia ser playboy É que eu não consigo, velho Eu tenho toque Eu não consigo olhar o troço estragado E deixaram Não consigo Sempre fui assim Meu pai me ensinou se é assim E não adianta, velho Tem coisas que não tem aonde tu comprar Se não for na concessionária Pessoal Ah, mas tu é idiota De cagar-se de ir na concessionária Isso aqui não É uma CGzinha, velho Que tu vai em qualquer lojinha de auto peça Tu encontra tudo Tudo Se você quer ir com uma XT Você não encontra muita peça Em qualquer lugar A maioria das coisas É especificamente em concessionária Que nem espelho tem paralelo Seta tem paralelo Pneu você compra em qualquer loja Pastilha de freio tem paralelo Tem de tudo quanto é marca Tem de marca top Tem de marca vagabunda Kit relação você encontra paralelo Lâmpada paralela E por aí vai Não mais que isso Carnagem do tanque você encontra paralela Mas é uma porcaria que não engaixa direito A moto fica horrível de feia Agora se você cair com uma CG Você vem numa lojinha Cara, você monta ela inteira com peça paralela Olha aí E é brigadiano Mão louco Tá com a roupa A roupa A farda e a pistola E fazendo loucuragem Não é fácil Olha aí Tiozinho Tiozinho Vendendo rapadura Eu tava olhando aí Alguns vídeos Cara, eu encontrei um canal muito massa Eu vou deixar na descrição do vídeo É de uma alemã Uma mulher que é da Polônia Que mora na Austrália Olha, muito legal os vídeos dela Fiquei Fissurado Não paro de olhar Ela tem uma BMW F800 E viaja por tudo Sozinha Cara, é muito massa É um show demais Fiquei me sentindo um bosta Olha, dá vontade de nem fazer mais vídeo Depois que eu comparei com aqueles lá Mas massa mesmo Eu ando meio despilhado de gravar É uma mão, velho Eu gravo tipo Três horas quase Que é o que o meu cartão de memória suporta Edito, edito, edito Pra ficar 15 minutos no máximo Porque vídeo de viagem Não tem como tu fazer menos 15 minutos Eu gosto de contextualizar o assunto Da onde é que eu tô Pra onde é que eu tô indo O que é que eu tô fazendo Entendeu Eu faço um compilado Dos melhores momentos E tal Só que Ninguém dá bola Pô Daí tu faz esse vídeo porcaria Agora aqui Que eu nem tô Falando nada com nada Tem mais visualizações Então não vale o esforço Não vale o esforço Fazer coisa no capricho É só pra perder tempo Também trabalhar atrasado Já é 5 horas 5 horas eu deveria estar No meu serviço Sexta-feira Até que enfim Parou a chuva No Rio Grande do Sul Só chove nesse estado Que loucura É uma loucuragem Hoje é dia do motociclista Nada melhor do que vir Trabalhar de moto Já que o cara Não anda mais Com muito tempo De andar longe Agora eu vou Dar uma parada Nos meus passeios Andei tomando um Crel aí Financeiro Que eu não sei Quando é que eu vou Recuperar de novo Sério Me ferrei bonito Então eu vou dar Uma segurada Pra evitar Ficar falido Os pneus da Lander Eu já troquei Pro pessoal Que tava falando Já troquei Troquei essa semana Comprei até um escapamento Pra ela Quero ver quem é Que vai adivinhar Qual escapamento Eu comprei Pra minha Lander Eu vou dar uma dica Pra vocês Ele é de fibra De carbono Outra dica Não vou dar essa outra dica Se eu der outra dica Vocês vão descobrir Mas comente aí Qual é a marca do escapamento Quem adivinhar Eu vou dar um Brinde Alguma coisa Algum brinde Não sei o que ainda Eu não sou muito chegado Em barulho De moto Um cilindro Ainda mais eu Que ando aqui Em rodovia Mas olha só Nesse Vucu Que eu tô andando Aqui Um escapamentinho Tem o seu valor E eu comecei A ficar mais Na casa da minha mulher Em Porto Alegre Que a gente vai morar Junto e tal Tô levando ela Pra serviço Quase todo dia E o trânsito Da capital É um fervo É um bubuco É caótico Sempre atrasado Mulher cada dia Mais atrasada E eu dele Lenha na landerzinha Lenha 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 Então como eu quero Sobreviver Não quero me arrebentar Eu resolvi Botar esse escape Fazer um barlin Quem sabe Ganhar uma potência Porque é coisa boa Não é porcaria Tem ele Tem ele Pau na lander Tem andado Só de lander Que eu até já esqueci Tem ele Pau na meia Ventania Ventania As pessoas devem pensar Que eu tô fazendo isso Só pra me aparecer Mas não Eu faço isso aqui Todo dia Pra trabalhar Eu sou uma pessoa Que tem um problema Absurdo com o horário Eu não consigo Ser pontual De jeito nenhum Até tento Mas não tem Não tem E diz que isso É uma característica Dos gênios Einstein Não sei mais quem Mas diz que também Era uma porcaria Como assunto era horário Então tá Se estão dizendo Não sou eu Não façam isso Isso aqui é pedido a morrer 170 entre os carros Mandar um abraço Pra vocês que acompanham o canal Já estamos chegando Nos 5 mil É um número Que eu nunca imaginei Que ia chegar Que legal Ainda bem Que é um pessoal Que interage Isso que me Deixa fazer Me deixa feliz Parceiro aqui no Rio Grande do Sul Significa feliz Alegre Não é aqueles canais Que tu entra Lá os comentários Ah like Não sei o que Ah tio Não precisa se jogar Pra apostamento Tô te vendo É gente que interage É gente que tu vê Que assistiu o vídeo Mesmo Eu adoro Quando o pessoal Comenta Que um dos intuitos Do canal É isso aí As amizades Que o cara faz Não vou negar Que não dá dinheiro Porque dá sim Mês passado Eu peguei o AdSense Consegui comprar Um par de pneu Pra Lander E deu pra pagar Uma boa parte Do escapamento Que eu comprei pra ela Então eu agradeço Você aí Que curte Que assiste Que indiretamente Está me ajudando Ah outra coisa Que eu olhei Foi no Analytics Quem tem canal Eu recomendo Olhe no Analytics 94% Aliás 93.5% Do meu canal É homem que assiste E os Seis e pouco É mulher Quase 7% Mulher Então vamos Temos que ter cuidado Não dá Ficar falando Muita merda Eu olhei também Compartilhamento Tem vários Compartilhamentos Os vídeos Eu fiquei abismado Porque pra mim Compartilhar alguma coisa Eu tenho que achar Tipo Isso é foda Alguém mais tem que ver Isso Entendeu Quando eu compartilho Alguma coisa É que eu realmente Fiquei abismado Eu penso Meu Deus Alguém tem que olhar Isso aí Não vou guardar Isso só pra mim Então Sinal que o pessoal Também tá achando Que o conteúdo é bacana Que mais gente Tem que assistir Ah é legal demais Só me deixa Meio broxado É que os vídeos Que o cara se mata Editando O pessoal caga né Pra qualidade Querem assistir merda Poderia muito bem Vender essa moto Comprar uma XJ6 Andar só o cano Ia chegar nos 50 mil inscritos Sigerinho Mas eu não tô nem aí Podem ser poucos Sendo bons Sendo gentis Se agrega Aqueles comentário Trouxa De spam Faça barulho No corredor Faça barulho Seja visto Dá o pisca tio Não vem se jogando Então tá gurizada Vamos ficar quieto Aqui Focar na pilotagem Pra não dar merda Estamos chegando Estamos chegando O bom de Vini XT É isso aí né Chega ligeirinho Olha aí Já tô chegando Vou chegar 10 minutos atrasado Apenas Apenas KXTZ Com a Lander Não dá pra dar ali Muito pau Porque senão tu destrói a moto O motorzinho Não aguenta o cutuco Aê Meia hotinha 130 140 150 160 Vai que vai Ganha tempo Abraço pra vocês aí Obrigado por acompanhar Continuem aí ligados Nessa Louca Aventura do EVT Abraço Abraço